Trouxinha bordada para colocar bombons. Vamos fazer a arte? Para arriscar a cenoura, eu usei essa régua que tem um molde vazado, que era do meu filho velho, já está até quebrado. Agora, para arriscar o coelhinho, é muito simples. É um círculo menor em cima e um maior embaixo. Eu, de início, ia fazer dois, mas acabei que fiz somente um. Aqui, eu vou fazer o ponto reto em primeiro lugar, porque ele me ajuda a marcar a borda. Fica mais fácil para você bordar depois. O ponto reto é, é um à frente, volta para trás, fecha. Vou novamente, vou lá na frente, volto para trás e fecho. Esse é o ponto reto. Para fazer a curva, você faz pontos menores, que você consegue fazer a curvinha sem problema. É um ponto bem simples. Fez o ponto, vai lá na frente, depois volta. Você pode até optar em deixar só o contorno. Fica bonito também. Estou usando linha de meada, três fios. Agora, vamos começar o ponto cheio, que nada mais é do que uma linha do lado da outra, cobrindo todo o desenho. Para fazer esse ponto, eu vou por fora do ponto reto. Isso quer dizer que o ponto reto que nós contornamos a cenoura vai ficar escondido pelo ponto cheio. Se você preferir, pode começar pelo meio da cenoura, para que a sua linha sempre fique reta. Aí é uma opção, você faz do jeito que melhor lhe agrada. E aí, me esquece, dá o seu like, se inscreve no canal e toca no sininho. Beijo. Você pode arrematar pela frente e o seu verso fica perfeito. Para fazer a folha, repetimos todo o processo. Vamos fazendo o contorno com o ponto reto e depois preencho com o ponto cheio. Decidi fazer aí o cabinho da cenoura para unir a folha. Tenho dado o nó simples na linha para bordar. Existe um que a gente dá, não precisa dar um nó, mas fica para uma próxima. Aí, é muito simples. É aquele pontinho que eu já ensinei aqui no canal para fazer a folha. Nós faremos aí, no caso, as orelhas. É bem simples. Venho com a linha. E eu vou voltar bem próximo da onde eu saí. Voltei. Ali, eu já vou determinar onde eu quero que fique aí, no caso, a orelhinha. Lá pra cima. Saí ali, passo a linha por dentro, porque agora eu vou prender essa linha com o ponto. Não puxe muito, senão fica reto. Então, eu não quero que fique reto. Tem que ficar uma orelhinha, tem que ficar frouxa. E aí, ali eu prendo essa linha, feita as orelhas. Agora, vamos para o ponto rococó, preenchendo o coelhinho. Vamos pegar o primeiro círculo, o círculo da cabeça, na horizontal. O espaço que eu deixar ali no meio vai ser o espaço que eu tenho que preencher com os pontos rococó. Então, é, vou dar as voltas na minha agulha, deixando num tamanho que a olho eu vejo que vai preencher aquele espaço que eu deixei ali. Então, vamos lá. Lembrando, o ponto rococó, a linha saiu, eu tenho a linha num lugar, num ponto. Eu vou pra onde eu quero que minha linha vá, entro aonde eu quero que ela vá, no sentido pra onde minha linha está. Esse espaço eu vou preencher com voltas. E aí, você vai dar as suas voltas na agulha pra preencher o que você deixou lá. E aí, você vai dar as suas voltas na agulha pra preencher o que você deixou lá. Para fazer o corpo do coelhinho, nós vamos fazer o rococó na vertical. Tchau. 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 tamanho da trouxinha que você quer fazer a minha pequena você pode alinhavar ou colar com a cola quente no caso eu vou também colocar aí essa renda fazendo dando essas preguinhas que vai me ajudar a fazer todo o contorno no círculo agora para fechar a trouxinha eu vou usar essa linha um ponto alinhavo dando espaço vou fazer todo o círculo e depois com ela eu fecho a minha trouxa bem simples e barato o tecido que eu usei é o algodão cru espero que tenham gostado uma beijoca para todo mundo fique com Deus e deixa de fazer o convite nós estamos com o canal Semeia Arte Artesanato ainda está no comecinho passa lá faz uma visita para a gente tá bom um beijo até a próxima se você gostou do nosso vídeo dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal Semeia Arte toda semana um vídeo novo e dicas novas até a próxima e aí e aí e aí